e aí 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 e você virou aí o apresentador migue olha o milionário agora olha a dificuldade para mexer esse pivô e aí e vocês estão percebendo como ele se movimenta tru picando ó e aí 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 o dinheiro Stock Ayluf 2014 cliente veio até nós reclamando direção dura detalhe caixa direção e bombas novas trocadas aqui conosco ele ficou a cinco meses e ele falou que foi deixe algum problema alguma coisa tá depois de fazer o negócio da caixa no setor direção na coluna percebemos que não tinha nada de errado aí funcionar a suspensão e esse descobrimos esse pivô travado e você sabia que pivô vai direcionar ficadura Olha a prova aqui vai fazer o seguinte vem comigo eu vou te falar desse serviço imagem que a agência 10 está fazendo a brutal ali e vem para acompanhar serviço após a vinheta senhores e senhores saudações aqui que eu vos falo é o Netão e o Miki eu peguei eu falei assim na hora que eu falei assim na hora que 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 eu sei tá que eu vou o que que vocês viram aí agora aí ele chegou não esperou nem fazer fatiguesa ele já deu o nipom já é eu já deu eu falei assim quando eu tentar eu eu já vou eu vou empurrar entregou de surpresa rapaz tá desprevenido dessa vez muito bem tem um barulho aqui vamos para cá guerreiros vamos lá então aqui ó como vocês viram introdução do vídeo pivô travado quem sabia que pivô endurece direção aí quem sabia disso pivô endurece direção explicando para vocês dessa caminhonete que a gente trocou a caixa de direção dela alguns faz cinco meses tudo a garantia 3 a gente foi olhar gente a gente a gente tem que peças como carro direção não pode tragar em cinco meses se tivesse garantia a gente negociar com o fornecedor enfim mas a gente viu que a caixa não tem nada a coluna a gente tirou fora fazer um exame fazer uma avaliação também não tem nada e aí a gente descobriu o pivô daquela maneira que vocês viram ali impressionante né mas vamos eu quero começar daquele jeito mas vamos lá que agora chegou a hora do show e aí e aí e aí e aí e aí vocês virem que eu coloquei a a a a a a vinheta do bruce buffer lá do UFC e gostaram aí parecido não olha aí Guilherme Hilux 2014 né basicamente branca suspensão tá ok mostrador tá ok o pivô tava ruim Netão porque estragou esse pivô Netão já vou mostrar aí a gente a gente fez o que que tiramos fora e a coluna direção olha aqui ela aqui tá vendo aqui ó a coluna aqui pode ficar tá limpinha vinha pretinha tirou lá vou colocar no lugar que essa cruzeta aqui ó e essa cruzeta aí no meio da tela essa cruzeta também pode travar a direção certo mas também tá livre caixa de direção tá ok óleo Ok ó a caixa de direção você pode dizer que é novinha caixa de bomba nova caixa de direção Ok coluna Ok bomba Ok óleo Ok não tá preto que a vez a bomba também pode sujar alguma coisa não tudo Ok a gente parte para suspensão Guilherme e olha aqui o pivô e esse veículo que parece de algum tipo de pancada olha que a bucha amassada tá vendo ó ó e estourou a bucha você olha aqui ó olha lá tem uma pancada aqui estourou aqui então qual que é a teoria aqui da perícia a pancada que amassou essa bucha estragou esse pivô e esse pivô que resolve ó ó ó ó eu vou pegar só no pivô e olha só bandeira se movimentando ó vou pegar na orelha do pivô aqui olha só olha lá vocês estão vendo aí você segura assim ó ó como falam essas sensações tá tá é difícil a gente repassar elas pelo vídeo mas é que você pega no pivô tá tru 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 e ó seco ó ó travou aqui ó vamos colocar um pivô novo pivô novo aqui e aí vocês vão ver como é que se comporta o pivô novo então Guilherme a direção tem quase certeza vocês pivô aqui interessante o pivô não tem folga e não tem furo na coifa não tá fura ó ó travou bem aqui ó travado ó olha lá ó vou puxar ó ó travou bem aqui tem uma posição que ele trava mais agora agora ele travou ó agora ele travou ó e aqui ele trabalha mais ou menos livre quando chega aqui ele trava ó ó ó travou o pivô com o defeito levou uma pancada pois era uma pancada aí algum tipo de obstáculo alguma coisa portanto como eu já falei para vocês algumas vezes na mecânica sintomas iguais podem ter causas diferentes sintoma é uma coisa causa é outra certo você geralmente tem que ter uma certa experiência para entender que determinados sintomas diferentes iguais ou semelhantes produzem efeitos parecidos igualmente semelhantes que é o caso que direção dura mas veja só eu como eu falei é um sintoma é um sintoma semelhante não é igual é um sintoma semelhante não é igual porque porque a direção não tava dura quando geralmente esse setor direção bomba e caixa a direção fica dura por igual você tenta manobrar e o carro fica dura um lado e por outro essa aqui tinha momentos que ficava duro por exemplo quando o cliente foi entrar aqui na oficina aqui dentro com o carro ele falou que ficou dura que quase travou entrando aqui então você percebe que tinha uma pista que não era setor direção era essa parte de alguma coisa travando na suspensão e a primeira coisa que traz pressão que que é pivô porque eu vou mostrar para vocês aqui quando a gente tá fazendo um serviço de suspensão em veículo já mostrei para vocês que os pivôs ficam aqui aqui né um prende aqui o outro prende em cima e aí eu já mostrei para vocês acho que eu mostrei até na dois bíteras eu peguei a a a a manga de eixo aqui e movimentei eles aqui ó uma montagem da suspensão certo a manga de eixo lavadinha graxa azul engraxou aquele rolamento da manga de eixo que eu já mostrei em vídeo para vocês certo pivô novo olha como é que fica firme ó pivô novo certo como o pivô faz esse movimento faz esse movimento acompanhando tanto a direção quanto suspensão se ele tiver com algum problema de trava ali alguma coisa ele faz isso que vocês viram aí ele reflete na dureza da suspensão no travamento da direção e aí sim e se por acaso não tivesse mexido em caixa e bomba aqui poderia ocorrer eu não vou dizer que seria aqui porque como eu disse para vocês é foi um foi um sintoma é semelhante a bomba direção problema mas não foi o mesmo foi de travando a direção às vezes algum mecânico sem muita experiência ele pode poderá com o boi caixa e não sei se problema portanto tem que ficar ciente como eu falei para vocês a primeira coisa que te viu foi conferir caixa e bomba e tudo mais para depois a gente vê e como estudar o pivô beleza vamos vamos ver aqui nessa s10 não precisam s10 de de revisão brutal vamos lá muito bem senhoras e senhores s10 cabine simples revisão brutal não não é revisão brutal é um serviço localizado freio suspensão e outras coisas mas certo e aí o cliente veio até nós aqui e já vamos fazer o seguinte que nós já vamos daquele confere no suspiro dela deixa eu ver aqui deixa eu dar uma olhada se eu vejo ah não a gente já colocou e essa aqui acho que foi aquela primeira lembra ó aquela primeira tá com o respiro original ainda vou pedir para colocar o do Valmet aqui ó tá vendo olha aí a mãozinha do apresentador vou colocar o do Valmet aí ó aí que está fazendo troca de semi-eixo certo trocas de semi-eixo a troca de um cabo de freio de mão pastilha o retentor de cubo rapaz tá fazendo vários eu falei revisão brutal né não chega sem revisão brutal é uma visão localizada beleza beleza então tá aí ó cabo de ar e aqui vai trocar até a alavanca do freio de mão na vanca do freio de mão olha lá e vamos pelo outro lado aí você consigo melhor melhorar para vocês aí guerreiros você fala assim você fala assim são lá e aí olha que nós vamos instalar a alavanca do freio de mão nova olha aí no lugar certo lugar tá instalando aí tem que soltar o banco tá vendo soltar o banco soltar toda a parte aqui do banco do do da parte de mecanismo até o macaco tem que tirar para trocar aqui a alavanca do do macaco Olha olha lá o apresentador mig ali ó e olha só estão vendo tomar um silício para ele né então ele aqui tem a alavanca do freio de mão cabos do freio de mão os cabos de hoje vem aqui ó olha o cabo bem que ponta de vez aqui ó dos dois aqui ó e aí Guilherme eu falo para vocês né que mão de obra e nesse caso aqui tá trocando a alavanca do freio de mão verdade mas e quando tá tocando só o cabo de mão tem que desmontar tudo que vocês viram aí banco dependendo do serviço né dependendo do seu cabo de anteiro enfim vocês viram ali então eles vão de hoje de manhã um cliente questionando mão de obra né como faz a mão de obra se explica para ele falar para a verdade falei isso tá tudo em vídeo inclusive só acompanhar o canal eu falei para vocês que eu fiz um acho que eu tenho uma halux né o cliente veio trocar a descarbonização que ele viu no vídeo e ele entendeu qual que era que era toda a mão de obra para fazer num num a descarbonização se não contasse para ele e o filtro pressurizado a rádio eu não sabia então é interessante que nesse veículo aqui eu passar para o cliente depois fala para ele olha aí você tá vendo para fazer o serviço aí de uma uma simples troca de alavanca de freio de mão tem que montar tudo o veículo beleza guerreiros vou até anotar ali aqui para colocar o o respiro do valmente ali esse aqui foi dos primeiros que a gente colocou e não tinha vou tem que lembrar lá senão vou lá falar isso agora senão depois depois ninguém faz nada a gente já falei para vocês né quer ter você quer ter eficiência eficácia nas suas ações faça na hora depois ninguém faz nada e a cabeça no lugar de esquecer as coisas beleza vou resumir em uma palavra nota 10 e para fazer um teaser da garbosa olha aí guerreiros como é que ela tá imaculadamente branca garbosamente branca isso aí olha ele ó eu tirei aquele adesivo aqui de trás certo para colocar o adesivo lateral já comprei eu ver o grafite mas eu não gostei do grafite troquei pelo prato certo e vou dar aquele toque nosso aí que eu tava olhando olha aqui ó Será que vai pegar do adesivo do 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 Zé Galego aqui cara nossa ele passa bem aqui assim ó e enfim vamos colocar no adesivo e a gente olha depois beleza que isso só garbosa tirei aquele de trás lá ficou até melhor sem ele hein e não dá não tava ornando né na verdade não tava ornando deve ser falar para mim então tá ligado na traseira ou tava legal enfim acho que eu enjoei dele tiramos agora tá ali ó tirou fora ali e aqui vamos fazer o quê que vou botar um novo aqui já falei né vou colocar um novo aqui vou ficar vou dar uma emperequetada na garbosa agora coloquei novo um little tree coloquei um little tree novo olha aqui eu não sei cheguei de falar já vai cheiroso hein impressionante guerreiros aqui ó e tá aí ó mandei dar uma lavada na garbosa inserou passou batom beleza mas vai ter o vídeo tanto da bomba dela quanto essa colagem de adesivos aí beleza novo estilo garboso estilo garboso dois mil e vinte e dois aí guerreiros pessoal tá perguntando dele mesmo tá aqui o muso tá aqui ó lá trocando o vai tirar um suspiro ali e aqui o Diogão jogou pessoal perguntou cadê o Diogo o que que vai sambar hoje ou não deixa eu ver homem 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 aí vem desespero machucando o coração eu me entrego olha aí 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 manja aí aí samba hein o Guilherme vamos fazer o seguinte a prova dos nove se bem que ainda não vai ser a prova dos nove né vai ser a prova dos oito dos sete e meio por quê porque esse aqui era ainda um respiro de plástico e se vamos na hora que você for soltar o óleo essa caminhonete você me chama para a gente olhar se ele tá mais limpo do que o com o com o alagro essa pecinha aí ó essa por que a dele para cá de ferro tá na sua mão aí óbvio essa que é original vamos meter essa de ferro aqui no lugar ó ó ó e olha o certo aqui eu vou guardar ela quebra um galho e o pai parece que tá limpa tá vendo lá dentro lá ó bom então vamos tirar fora o óleo e vamos ver seja viram quantos olhos as caminhonetes saindo tudo contaminado, né? Vamos ver agora com a mangueira aqui no alto. Agora sim tá com o respiro do Valmetão lá, beleza? Do CBT. Vai na loja de agrícola, compre um respiro desse, não tem referência, vai lá e pede. Sai de casa, vai lá em algum lugar, beleza? É isso aí, guerreiros. Mercedão que é sem pra nós tirar a prova do óleo. Vídeo duplo impacto, Hilux e S10. Muito bem, guerreiros. Deixa eu mostrar pra vocês mais um detalhe aqui, ó. Se você perceber que seu veículo deu alguma pancada, algum buraco, não importa que você fez o alinhamento ontem. Não importa que você fez o alinhamento do dia anterior. Manda conferir novamente, ó. Vocês viram que tinha uma marca de pancada na bandeja e olha os gás internos de pneus aqui, ó. Aqui não precisa nem do profundímetro. Aqui é no olho mesmo, ó. Olha a altura que tá aqui desse lado. E olha como tá aqui, ó. Então, deu uma pancada e aqui a gente chegou até no TWI, ó. Aqui já alcançou o TWI, ó. E esse lado aqui, ó, como é que tá longe do TWI. TWI é a marca interna aqui do pneu que indica o momento de troca. Pelo lado interno tem que trocar. Por fora aqui tá ok. Beleza, guerreiros? Então, vocês viram aí, ó. Peça de suspensão defeituosa também causa isso. Pancada causa isso, desalinhamento. Enfim. Deu uma pancada, manda conferir. Não importa o que você fez no dia anterior, gente. É igual um prato. Você limpou um prato, você cortou um bife em cima, pronto, já sujou, tem que lavar novamente. Não importa se eu lavo ele 10 minutos. Alinhou o seu veículo, deu uma pancada, alguma coisa, uma freada, um quebra-mola, um buraco. Enfim. Manda conferir. Não deixe rodar que, às vezes, quando você for descobrir, pode ser tarde demais. Aqui, perder os pneus, vamos fazer um rodígio e vamos pra ver se iguala esse desgaste aí. Beleza? É isso aí. O milionário já ativou o modo de seu ligeirinho e já tava colocando a bandeja, milionário. Que é isso? Olha aí, guerreiros, olha a bucha nova aqui no lugar. Olha que beleza. Detalhe, né? A bucha tava afastada aqui, não sei se vocês viram. Também é pancada, né, guerreiros? Pancada muda tudo, né? Então tá aqui, ó, bucha nova aqui, pivô novo. Ah, fala nisso. Milionário, quase que a gente não mostra o pivô aqui, milionário. Olha a diferença, gente. Olha aqui. Ó. Ó. Olha isso. Olha. Impressionante, gente. Olha aí. Certo? Então, ó. A outra bucha maior também nova. Vocês lembram do começo lá do vídeo? Então, aí quando você vira a direção, o pivô faz isso aqui, ó. Você vira a direção, o pivô vira pra um lado, vira pro outro, ó. Vira pro lado, vira pro outro. Olha aí, gente. É visível, gente. É visível. Olha isso. Impressionante, né? Eu vou pegar o pivô velho lá e vamos prender ele na amostra ali. Vamos ver como é que tá o jeitão dele. Beleza? Com certeza era esse pivô aqui. E as buchas, ó, vamos lá. As buchas a gente trocou porque tava estourado com a pancada e o pivô tava travando. Beleza? A hora da verdade chegou. Como diria Bruce Buffer, que coisa horrorosa. Vamos lá, guerreiros. Vamos ver se nosso suspiro deu uma solução aqui. Vamos ver como é que vai ser esse óleo, hein? Vai lá, guerreiro. Em tempo real aqui, óleo da S10. Vamos tirar. Vamos ver se aqui... Essa aqui é a prova dos sete e meio, não é dos nove ainda não. Guerreiros. Netão. Tá sujo, Netão. Não, tá queimado. Mas não tem água, né, Messia? Não. Ó. Não tem água. Messia, fala aí, Messia. Não, pessoal. Não tem água esse aqui, viu? Tá, tá queimado. Ó lá, ó o fiozinho, como é que tá até... Deixa eu pegar esse fiozinho ali. Ó esse último fiozinho aqui, ó. Vocês tão vendo aqui? Aí ele aí, ó. Ó. Tá queimado, tá usado, mas não tem água. Portanto, funcionou o respiro vai águia, guerreiros. E sem falar que essa primeira troca deu aquela limpada de toda a sujeira que tinha aí dentro. Portanto, as próximas trocas devem ser melhores ainda. E mais, essa aqui na prova dos nove, hein? Essa aqui é a prova dos sete e meio. Que agora que tá com o respiro do Valmet lá que nós vamos ter certeza. Portanto, guerreiros, tá queimado, tá usado, porque essa caminheta que é de uso brutal, mas não tem água. Portanto, sensacional, aprovado aí o serviço, deu certo esse respiro. Show de bola, guerreiros? Então aí, como diria o Maicon Pesavento, vou resumir em uma palavra. Nota 10. Eu sempre falo pra vocês, sensações tátil e olfativas e gustativas você não sente pelo vídeo, não é mesmo? Que nesses dias um cara, hoje, você acredita que o cara fez um filé de porco dentro de uma melancia e ação na brasa. É tudo. Aí ele tirou o vermelho da melancia, jogou o filé de porco dentro, cozinhou ali na brasa dentro daquela melancia e aquela melancia murchou, ele tirou e hummm... Que porco ainda. Rapaz, você acha que aquilo ficou bom? Pelo amor de Deus. Então, Guilherme, mas olha aqui o milionário, vocês estão vendo? Olha como é que está preso o pivô. Você sente aqui, na mão. Exatamente, você sente ele trupicando, ó. Pelo pino aqui, prende aqui, prende aqui na amostra aqui, vocês vão ver de pena ali, vamos tentar movimentar só a parte da frente ali. E como vocês vimos, ou pessoal, como vocês estão vendo, estamos na sala de justiça. Sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Olha lá, olha aí, milionário, milionário, olha aí, guerreiros. Olha aí. Como que o, como que o pivô, olha lá. Ó. Ó, isso é um dúvida, Olha aí. Ó. Olha. Salve, certeza aqui, ó, pivô, faz a direção, a direção ficar, nesse caso aqui, não é nem a direção, ela travando mesmo, tá? Ela travando em determinadas posições. Pivô aí, viu aí? Ó, guerreiros, o rastro aí, a prova, graxa azul. Graxa azul. Essa graxa que tá num pote, que a gente faz as montagens com graxa azul, né, guerreiros? Protocolo. Né, amiga? Isso, graxa azul. Muito bem, senhoras e senhores. Então, temos aqui, os cabos de freio de mão, instalados novos, tá vendo, ó? Sai aqui da roda, olha só, sai da roda, passa pelo chassis aqui, ó, esse que passa por outro lado, e entra lá dentro da cabine, ó. Então, os cabos saem diretamente da alavanca para a cabine, diretamente, beleza? E olha que interessante, guerreiros, olha que interessante. Tá a alavanca velha aqui, certo? Olha, olha aqui, olha aí. Aqui tá o lugar que regula os cabos, quando ele fala assim, regula o freio de mão na alavanca, é nessa arte aqui, tá vendo, ó, que tem uma regulagem. Muito bem. E olha só, guerreiros, tinha na concessionária para vender uma alavanca original, certo? Cadê a... Aqui, ó. Ih, pagaram o número original, olha só, que lambança. Que fatiguidade. Mas, de qualquer maneira, aqui ó, tinha uma alavanca original lá. Sabe o que significa? Quando tem uma peça dessa assim, que teoricamente é de baixo giro, e tem a disponível, é porque tá dando muito problema. E muitas dessas S10 aqui, estão, a alavanca de freio fogo, e fica subindo. Beleza? Muito bem. E aqui, guerreiros, como vocês viram, tiramos o óleo, colocamos novo, pra ver. O óleo tá bem queimado, mas não tava com água. Bom, já é uma melhora. E claro, esse indiferencial tá todo sujo, com tanta água aqui, agrediu aí. Eu vou falar pro cliente, pra trocar esse óleo de 10 em 10, pra gente dar uma lavada nele aí. Beleza? Com o colo novo, o semi-eixo, tá fazendo o serviço aí. Beleza? A alavanca lá dentro, novinha do freio de mão, nota 10, né? É isso aí. E a outra, e a Hilux, guerreira, e aquela Hilux lá da direção, está aqui, ó. Vamos, do pivô duro, lembra? Pivô travado. Olha só. Então, já colocamos o pivô, acertou o pivô, ajeitou aqui, as buscas de bandeja, nota 10. Agora tá outro veículo. Sabe o que é outro carro? Tá totalmente outro veículo. É impressionante, hein? Impressionante. Muito bem, senhoras e senhores. Isso tá aqui, é esse 10. Aí vocês vão falar assim, Netão, se ela tá limpa agora, por que que você não lavou antes do serviço, Netão? Pois é. A caminhonete, guerreiros, ia ficar, tinha que tava com pressa. E aí, o que aconteceu? Essa empresa tem, essa fazenda, tem uma caminhonete de estepe, mandou a do estepe pra lá e falou pra dar uma geral nessa depois. Então, guerreiros, agora nós vamos dar uma geral nela em algumas coisas, tampa traseira, tampa do tanque, periquetamento, beleza? Mas isso aqui vai ser em outro local, a nossa parte tá pronta. O motor não foi lavado, certo? Pra não correr riscos, não é eu que lavo o motor, que não sei o que foi contratado. Tá aqui, ó, o respiro metálico, certo? O respiro metálico. E aqui, o apresentador MIG. Aquela Hilux do Pivô já foi entregue, e aqui, guerreiros, ó, show que show. E olha a lavanda do câmbio, do Fedebão. Olha que beleza. Essa caminete tá com 330.499. Vocês viram ali? Não sei se eu cheguei de falar no vídeo, olha lá, verificando. 330.499. 300 mil quilômetros. É muito KM, né? Beleza, guerreiros? Então, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de quebranete, que eu acho que eu vou ser faticado daqui a pouco, você não vai faticar não, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Muito bem, gostou desse vídeo do PDA aí? Hilux S10. Tá bom, tá bom. Águia, já deu like, pede um like, pede um like, pede um like, você dá uma faticada, vai. Se der like, você só vai fazer faticamento, se faticamento, você só montar limpinha hoje, o que foi? Mostra pra eles. O que que aconteceu? Oxi, do nada. Dá um like aí, o Migui pediu like. Perito Migui, perito Migui. Águia automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Você não falou que não ia fazer? Só se tivesse like. Você que vai ter like agora? Ah, tá. Só se eu fiz de like. E agora? O que vamos fazer aqui no chão? Vamos ficar deitado aqui até quando? Às 7h. Por que que eu não fico aqui? Às 7h. Dá pra você levantar do meu braço aí agora? Vamos sair. Ui! Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.